Olá pessoal, aqui é Tárcio Rodrigues e o Café com o Espiritismo de hoje é sobre a introdução do livro Caminho, Verdade e Vida ditada por Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier que foi intitulada Interpretação dos Textos Sagrados e nós recortamos um trecho onde diz Muitos amigos estranhar-nos-ão talvez a atitude isolando versículos e conferindo-lhes cor independente do capítulo evangélico a que pertencem Em certas passagens, extraímos daí somente frases pequeninas proporcionando-lhes fisionomia especial e em determinadas circunstâncias as nossas considerações desvaliosas parecem contrariar as disposições do capítulo em que se inspiram Assim procedemos, porém, ponderando que num colar de pérolas cada qual tem valor específico e que no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do Espírito nas estradas da vida A lição do Mestre, além disso não constitui tão somente um impositivo para os mistérios da adoração O Evangelho não se reduz a breviário para geno flexório é roteiro imprescindível para legislação e administração para o serviço e para a obediência O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas é que temos naufragado mil vezes por nossa própria culpa Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino Muitos discípulos, nas várias escolas cristãs entregaram-se a perquirições teológicas transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra No entanto, espera, ó Cristo Venhamos todos a converter-lhe o Evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece em livro escolar no aprendizado de cada dia em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal Embora os comentários de Emmanuel não sejam de particular interpretação nós destacamos dois aspectos desse prefácio do Caminho Verdade e Vida que, de certa forma, resumem parte de suas intenções com todos os comentários da Boa Nova O primeiro aspecto é o caráter das anotações de Emmanuel que pode nos servir para interpretar, pensar e agir nos mesmos termos As suas notas e comentários são sempre muito despretensiosos apesar da enorme profundidade das suas percepções Ele nos lembra do momento social e religioso que vivemos que é um momento de independência e autonomia dos indivíduos E já que estamos bastante maduros para buscarmos com os nossos próprios esforços a fonte dessa moral elevada que o Cristo demonstrou já não cabem mais os intermediários que muitas vezes só nos distanciam de Deus Nós podemos sempre nos aproveitar dos comentários e das interpretações dos outros mas são sempre comentários que cada um faz dentro da sua própria capacidade e esforço dentro de seus próprios contextos Por isso é responsabilidade nossa buscarmos individualmente investigar o Evangelho para pensar, falar e agir de acordo com o seu elevado padrão moral Por isso nos lembramos do segundo aspecto deste prefácio que entra no mérito do versículo de Simão Pedro Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação Isso não quer dizer que a Escritura esteja aberta às interpretações mais absurdas ou aos relativismos mas que não tendo um sentido estrito, fechado é propriedade comum da humanidade inteira Nós observamos sempre essa ou aquela religião esse ou aquele grupo tentando se apropriar do Cristo e do Evangelho mas o encontro verdadeiro com Jesus comumente acontece individualmente o aprendiz só na companhia do Mestre Por isso concluímos com Emmanuel ao finalizar o prefácio dizendo Embora esclareça nossos singelos objetivos noto antecipadamente ampla perplexidade nesse ou naquele grupo de crentes O que fazer? Temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida na significação integral Compreendemos o respeito devido ao Cristo mas pela própria exemplificação do Mestre sabemos que o labor do aprendiz fiel constitui-se de adoração e trabalho de oração e esforço próprio Quanto ao mais consola-nos reconhecer que os textos sagrados são dádivas do Pai a todos os seus filhos e por isso mesmo aqui nos reportamos as palavras sábias de Simão Pedro sabendo primeiramente isto que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo